Hey everybody, I'm Peter Tati from Fianbatu Juru e hoje essa aula é para a turminha Kids 1, os alunos da quinta-feira às 8 horas da manhã. Let's go! Hoje a gente vai continuar falando da família e a gente vai assistir ao videozinho de uma historinha. Vamos lá? A nossa história se chama Abracadabra. Vamos lá? Eu vou colocar o vídeo e vocês assistem, tá bom? No final a gente volta para conversar. Abracadabra. It's the school show today. Hello, I'm Flo. Hello, I'm Mrs Baxter. I'm Bing's grandma. This is my sister Titch. Hello, Titch. How old are you? I'm four. How old are you? Titch, that's not polite. Look, there's Bing. The show starts. Bing tries a trick. Abracadabra. Quick, quick, quick. Abracadabra. Watch this trick. Abracadabra. Bing tries again. Abracadabra. Quick, quick, quick. Abracadabra. Watch this trick. Abracadabra. Oh, no. Mr Fix-It's got an idea. Here. Open the kit. Bing tries again. Abracadabra. Quick, quick, quick. Abracadabra. Watch this trick. Look, a bird. Well done, Bing. E aí, vocês entenderam a historinha? Onde eles estavam? Eles estavam em um show de talentos. Então, a historinha começou lá na nossa outra aula. Que, na verdade, acho que a Titch não colocou a imagem. Mas ela começa com as tantas indo para um show de talentos da escola. E aí, começa com a Titch e a Flo chegando para assistir. E elas vão conhecer a Mrs. Baxter. Ela diz assim, I'm Bing. Grandma. Vocês lembram o que era Grandma? A vó. Muito bem. Então, elas se apresentam. A Flo fala, This is my sister, Titch. Vocês lembram o que era sister? Irmã. Depois, a Mrs. Baxter faz uma pergunta para a Titch. Ela pergunta, Hello, Titch. How old are you? E a Titch responde, I'm four. Que que era how old are you mesmo? Que a gente trabalhou no nosso primeiro dia de aula? Isso. Quantos anos você tem? E para responder, a gente usa I'm. Lembra que tem que fechar a boquinha. I'm. E o número da idade. Então, a Titch respondeu, I'm four. Quando ela pergunta para a vó do Bing, a mãe dela dá uma bronca nela e fala, Titch, That's not polite. Não pode. É falta de educação, perguntar a idade de pessoas mais velhas. Não é, gente? Bom, aí o Bing começa a se apresentar. E ele fala, Abracadabra, Quick, Quick. Abracadabra, Watch this trick. E nada. E aí, como sempre, vem o Mr. Fix it e resolve tudo. E ele entrega para o Bing o quê? A caixinha. O quê? E aí, então, ele consegue tirar o Norton de lá de dentro e dá tudo certo no final. Muito legal, né, gente? Bom, então agora, a gente vai trabalhar com essa perguntinha do What's Your Name? Então, no final do show de talentos, as crianças iam saindo e essa moça ia entrevistando ela. Então, ela ia perguntando, Hello, What's Your Name? I'm Clara. How old are you, Clara? I'm six. Então, a gente vai ouvindo e aí vocês vão ter que dizer para mim de qual criança, qual criança está sendo entrevistada. Se é Anna, Sam, Emily, Tom ou a JT. E aí, no caderninho de vocês, vocês podem ir numerando, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês não entenderem, vai voltando o vídeo e ouve de novo, tá bom, gente? E find. Say the numbers. Hello. What's your name? I'm Clara. How old are you, Clara? I'm six. Então, aqui foi a número um mesmo. Então, a número um foi a primeira. Vamos ver qual vai ser a segunda? A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. E aí, descobriram quem é? É a número seis. A Emily. Ela estava tocando violão. Uma dica, né? Próxima. Gente, o Tom parece a teacher tocando flauta. Não sabe, não. Então, agora foi o número cinco, Tom. E ele tem seis. He's six years old. Próxima. E aí, descobriram quem é? A Ana, número two. Muito bem. Muito bem. Próxima. Próxima. Hello. What's your name? I'm Katie. How old are you, Katie? I'm seven. E por último, então, foi o Sam, que tem oito aninhos. Tudo bem? Antes da gente ir para o próximo exercício, a teacher trouxe uma revisãozinha do vocabulário que nós vimos na aula passada. Se vocês já anotaram no caderninho, não precisa anotar de novo. Então, vamos lá. Lá no topo da nossa árvore da família, nós temos o grandfather, que é o vovô, e a grandmother, que é a vovó. Eles tiveram alguns filhos. Um desses filhos vai ser o father, que é o pai. Ele casou com a mother, que é a mãe. E juntos eles tiveram três filhos. O brother, a sister e a menininha, que é me. Então, toda essa árvore da família é baseada nela. Depois nós temos o uncle, outro uncle, então dois tios, e uma aunt, uma tia. E os tios tiveram um filhinho, ou uma filhinha, que é a casinha. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. Aqui, vocês vão de novo ouvir e dizer para mim de quem que ele está falando. Se vocês quiserem fazer o desenhinho no caderno de vocês e ir circulando, beleza? Se não, vocês podem só ir anotando, tá bom? Ou só apontando também. Então, vamos lá. Então, o Bing diz This is my mom. O que é mom? Mamãe. Então, por isso que essa daqui já estava circulada. Vamos ver a próxima. Número 2 E aí, gente? O que que a Titch falou? This is my brother. Ok? Vamos ver o próximo. Número 3 Hello, Fred. Who's this? This is my cousin. Her name's Rosa. This is my cousin. Her name is Rosa. Qual das duas aqui é a cousin? A mais nova, né, gente? Próxima. Número 4 Hello, Flo. Who's this? This is my uncle. E aí, gente? My uncle. É o tio. Good. Próxima. Número 5 Hello, Poppy. Who's this? This is my grandma. E aí? This is my grandma. Quem é grandma? O vó da Poppy. Ignoring what's that shit. Número 6 Hello, Flo. Who's this? This is my grandpa. This is my grandpa. Ok? Espero que tenha sido muito fácil. Eu achei muito fácil. Easy, easy. E o último exercício, a gente vai trabalhar com a perguntinha How old are you? E eles respondendo a idade. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, colocarem o nomezinho de todos eles aí no caderno, e conforme vocês forem ouvindo, vocês anotam a idade deles, tá bom? Então, let's go! É a mensagem, é a atividade de aluno chegando, tá, gente? Opa! A Poppy tirando aqui, tem que por aqui. Listening 19. Listen and write the numbers. Hello. What's your name? I'm Poppy. How old are you? I'm six. Então, vocês ouviram? I'm Poppy. I'm six. Então, na Poppy, tem que colocar a idade C. Vamos ver o próximo. Hello. What's your name? I'm Fred. How old are you? I'm seven. E aí, conseguiram? De quem falou agora? Do Fred. E qual que é a idade dele? Seven. Very good. Próximo. E aí, vocês entenderam a idade da Titch? Ela disse, I'm Poppy. Ó, bem fechadão, mas é Poppy. Próxima. Hello. What's your name? I'm Flo. How old are you, Flo? I'm six. Six. E aí, Tomem? Close. Six. Muito bem. Falta só dois, hein? What's your name? I'm Dan. How old are you, Dan? I'm five. I'm five. I'm five. Excelente. E a última vai ser a Rosa. Hello. What's your name? I'm Rosa. How old are you, Rosa? I'm eight. Falta bem rapidinho. I'm eight. Que quer que eu tenha? Oito. Muito bem, turminha. E por hoje, acabou a nossa aula. Thank you very much. And bye, bye.